Porra que essa aqui? Não entrega! Peguei deficiador mesmo! Ó, já tá cavalo, moleque! Fast e ok! Pudeu, não tem mais como fazer minha play, tô perdido! Que que é bom, aquele? Já era, minha play já era! Isso aqui da onde, velho? Boa! É EU! AQUI É EU! Eu... Já comecei como? Eu não tô conto! Cai aqui, família! O cara tá chitado, o cara tá chitado! Não é possível! Ah, para! Mentira, 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 é fake! Ah, então... Ah, ele acabou com os colores, galera! Acabou! 70 de vida lá na torre, na torre! Cuxou! Uh, velho! Peguei! Era esse aí, ou hit? Maveco da garagem! É o Rubens de barricada, velho! Tá de fora da garagem! Entra na garagem! Nossa! Deitei a... Dentro da garagem! Dentro da garagem! Maveco? É... É... É o Maveco tá lá, a garagem! Desceu! Desceu! Baixo! 20 HP, se calma! Dei uma da principal, ó! Brunando fora da van branca, irmão! Ainda foi a branca? É! Ó... É... Fora da van branca e janela da... Descola! Pala, Missa! Pode montar pro gol, velho! Janela do L! Janela do L, ó! Quebrando a janela do L! Pala! É... Entra no garagem de novo! Garagem, garagem! Não entra a janela do L! Eu tenho que ter assim entrar! Aí é seu, Zigão! Entrou o janela do L! É a janela do L! É a janela do L! Tô voltando pro bomb, Zigão! Tô voltando pro bomb! Já gostou! Pala, Missa! Que gostoso! Pega na linguiça! Isso aí, meu time! Tá na escada de arsenal! Pega a cadê de bomba! Desceu a arsenal! Vai descer a escada principal! Tem câmera! Tem, tem! Tem! Tem que correr, viado! É nas costas! Vai, balinha! Boa, meu fã! Fala, fala, fala! Manda pra lá ainda, família! Caralho, Diogo! Porra! Tá abriu aqui, ó! Caralho! É, o spawn não tá ocupando mais não! Caralho, mano! Olha o PZD aqui, mano! Falta a liga aqui, hein! Falta a liga aqui, hein! Falta a liga aqui, por favor! Zig! Isso é de dúvida! Fácil! Olha o PZD aqui! Ativada aí a porta! Ó, janela da Master! Tem que se encontrar aqui! Mano, tá muito estranho, velho! Pior que agora fazer ligação na Kidz é foda! Porque janela tá logo aqui, mano! Tem um sapão aqui, mano! Verdade! O sapão tá aqui, né, Zigão! Doideira! Tô perdidaço, meu clã! Porra, é! Onde o cara tá entrando, porra? Sei lá, viado! Tá vendo mó barulho! Tá dentro, mano! O cara tá comigo aqui, velho! Acho que tem rapel Kidz, meu clã! Batei! Rapel Kidz? Aham! Rola aí, ó! Drone da Twitch! Vai ter janela única! Tem mais? Ah, tem mais que entrou, mano! Entrou onde? Minei na mina nova! Vai estourar a Switch lá na paredo! Caralho! Tem mute, tem mute! Vai! Mano, não sei onde eu miro, cara! Também não, velho! Tô perdidão pra caralho! Aí, ó, porra do lugar, minha filha da puta! Relaxa! Olha as câmeras aí, palo! Tô olhando, velho! Não tô vendo nada! Não tem nada! Pode vir, Yuki! Aqui no corredor não tem nada! Pô! Pai sua esquerda! Vou sair da câmera! O domínio deles é Master, mano! Ó! Já entrou aqui, ó! Tá no Urso! Ó! Tem dois Master! Tem dois Master! Thermite mais um Master! Vai ser quatro debaixo, Yuki! Na Master! Não tem não, pai! Você não tem? Tomei bala! Tomei bala do Switch, guys! 75 de vida da Switch! Calma, calma! Silêncio! Peguei! Thermite, eu acho! Mais um! Mais um! O último tava Switch, guys! Tava, né? Telhado! Tá no telhado! Caiu varanda Switch! Caiu varanda Switch! Pode vir porta! Fica aí, Calma! Vamos marcar em L! Boa! Boa, meu time! Boa família! Boa, carai! Não mutei pra falar aqui! Foi mal! Relaxa! Dá uma mutadinha aqui também! Obrigado, carinho! Meu clã! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Subiu o drone aqui! Drone de... Peguei o drone de choque, Diogo! Tá! Nossa, é um jogo demais! Ai, velho! Que que é isso, feroz? Pega no meu, que herói! Ai, ai, poguei! Tá vendo? Tá na torre menor! Tá dentro já? Tá! Tá dentro já! Principal comigo! Não precisa da cara! Torre menor! Só direita, Diogo! Queira também, pai! Pular na torre! Tá na principal comigo! Ua, Diogão! Ai, pai! Tá aí dentro! Tá aí dentro! Puxou o rapel! É, puxou o rapel dois menor! alex ai tomei na principal guys porra que essa aqui não entrega peguei deficiador comigo matei matei deficiador comigo matei matei peraí tem uma varandinha aqui mano essa nunca falha tem uma varandinha aqui eu vou ai que eu sou viadão da pra você rotacionar ai ta vendo pode parar muito não eu dei uma rodadinha no caso terrorista e deu pra pegar vários piques ai mano opa da cal da cal ta com um hit no palco escolinha dentro da escolinha garagem garagem então fala Esse cara tem múltiplo, mas tem que ir na esquerda, Zic. Aba, bota, bota, bota! Aqui é o bomb, ó. Fica aí, fica aí. Vou entrar com o dronezinho aqui, calma aí. Dá pra abrir aí. Valeu, Bala! Freak e o lixo! Preparar pra explodir! Você tava com 10 de vidro, ele atirou em você e me acertou, velho. Falinha. Tem um caio aí. Tem um bric ainda o cara, irmão. Vou quebrar o múltiplo, tá, Zic? Quebrei um múltiplo na parede aí, mas o caio tá aí dentro. Tô olhando. É só varar aquela porta ali, velho. Pô, meu claro! Perfeito, família, não acredito. Perfeito, perfeito! Não tem caô! Não tem caô! Chama outro! Perfeito! O time avassaladou um cara interessante. Suar sua amante, pega sua plant. Que isso! Perfeito, família. Gostei de ver isso aí. Isso aí, galera. Essa é a disciplina. Entendeu? É o foco, é o foco que gostei. É o foco, é o foco. Exato. Tô almoçando. Perfeito! Dá um like, cavalo! Dá um like, cavalo! Dá um like, cavalo!